É o Scar Simba, ele deixa as hienas governarem o reino O que? Está tudo destruído Não há comida, não há água Se não fizeres alguma coisa vão todos morrer à fome Eu não posso voltar Por que? Não entenderias O que é que eu não entenderia? Não, 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 isso não importa, Hakuna Matata O que? Hakuna Matata É uma coisa que eu aprendi aqui Olha, algumas coisas más acontecem Simba E não há nada que nós possamos fazer Por que é que nos devemos preocupar? Porque é da tua responsabilidade E tu, por que é que saíste? Saí para procurar ajuda E encontrei-te Será que não entendes? És a nossa única esperança Lamento O que é que te aconteceu? Não és o Simba que eu conheci Tens razão Não sou E agora? Estás contente? Não Desapontada Sabes, começas a parecer-te com o meu pai Ótimo Que um de nós se pareça Ouve Tu achas que podes chegar aqui e ensinar-me a viver a minha vida Não sabes aquilo que eu passei Saberia se me contasses Esquece Ótimo Tchau Tchau Tchau